A raça gir, de origem indiana, se adaptou bem às regiões brasileiras, principalmente na região centro-oeste, onde a base do rebanho que compõe a bacia leiteira tem algum grau de sangue gir. Resistente às intempéries climáticas e altamente produtiva, a gir tem papel fundamental na produção de leite na região dos trópicos e, atualmente, merece destaque no melhoramento genético. Tanto é que hoje é muito comum encontrar animais com lactação igual ou superior a 40 quilos de leite por dia. Na agropecuária Estância Tamboril, berço do gir leiteiro, não é diferente. O melhoramento genético está produzindo animais recordistas de produtividade no país. Eu vou conversar agora com o Amarildo Gonçalves. O Amarildo é o proprietário aqui da Agropecuária Estância Tamboril, no município de Bela Vista, no estado de Goiás. E hoje, a qualidade dos animais produzidos aqui na Estância Tamboril já é conhecida em vários países do mundo. É isso mesmo, Amarildo? É isso mesmo, Toninho. Nós estamos com um trabalho de melhoramento genético aqui, que tem chamado a atenção de países da América do Sul, da América do Central. E eu acho que está sendo muito importante. O Brasil todo está reconhecendo o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Bom, você tem animais já conhecidos nacionalmente. Inclusive, você está entre os dez mais do Brasil na raça gira. É isso mesmo? É, eu acho que a gente fez um trabalho aqui que hoje está sendo reconhecido e premiado. Inclusive, na última exposição, fizemos vários animais premiados. Fizemos uma campeã, uma reservada campeã. Fizemos três touros para a central. O touro número um do teste progênito foi aqui da fazenda. Então, a gente está com um plantel muito bom e eu acho que está chamando a atenção. E pronto aqui com um banco genético muito grande para poder atender tanto o Brasil como o exterior. A qualidade dos animais produzidos aqui na Estância Tamboril já chegou num ponto máximo que o Amarildo já tem até um clone de uma vaca que foi campeã nacional. É, nós fizemos da genética, né? Nós temos hoje três animais clone. Hoje vocês viram aí uma das bezerras dela. É um trabalho científico maravilhoso, né? Que propicia você pegar um animal diferenciado com uma genética, que é uma vaca que produziu 82 quilos de leite e fazer um clone dela. Então, hoje vocês viram aí um animal que já nasce premiado. Nós da Estância Tamboril estamos há dez anos no mercado e procuramos buscar o que há de melhor na raça de leiteiro. E participando de provas genômicas do PMGZ Leite e da BCZ. Inclusive, a gente mandou material genético de todas as matrizes nossas para o teste genômico da raça para avaliar a capacidade de nossas doadoras. E, inclusive, fizemos um clone da nossa principal doadora, que é a genética, que está aqui ao nosso lado, que é um animal diferenciado que produziu quase 70 quilos de média em torneio leiteiro e o plato está só acima de 16 mil quilos reais. E toda semana eu estou aqui na Tamboril aspirando as doadoras, que são escolhidas através dos programas de melhoramento genético que o Bruno participa, que a Estância Tamboril participa e o Bruno já nos relatou. Aqui todos os animais, alguns são de inseminação, mas a maioria recebe embriões. Tanto as matrizes de Girolanda como as Giro, todas estão embrionadas. E nós temos os parceiros, temos parceiros aqui e em todo o Brasil. E nós estamos pulverizando a genética, multiplicando essa genética, levando para outros rebanhos. Então, a qualidade da genética da Tamboril está entre os top 10, como o Bruno já nos citou. E já foi identificado isso através do melhoramento genético. E nós temos hoje aqui matriz de todas as famílias das maiores assadoras de leite dentro do plantel do Giro Leiteiro. Nós temos todas as famílias aqui. Amarildo, você também tem animais aqui com uma qualidade de leite diferente? Um leite que serve para aquelas pessoas que têm intolerância, né? É, nós estamos produzindo o A2-A2, né? Porque o leite natural, o leite que esse pessoal está consumindo aí nos supermercados é o leite A1-A1, que é derivado de gado europeu. O gado que nós estamos produzindo aqui hoje é um leite A2-A2, que é um gado zebuíno, que propicia que 85% do nosso plantel hoje é produzindo esse tipo de leite. E nós estamos selecionando e produzindo embriões só de A2-A2. Para quem tem alergia ao leite, né, que é a famosa alergia à lactose, mas não é alergia à lactose, é alergia ao leite, né, com intolerância ao leite, nós estamos produzindo animal aqui que as pessoas podem tomar que não tem esse problema, que é o A2-A2. Amarildo, na sua concepção, na sua ideia, hoje as pequenas e médias propriedades altamente, vamos dizer assim, necessitadas de um melhoramento genético, a saída está aqui na raça Giro? A saída está aqui, eu acho que nós temos aqui, eu falo que está aqui na raça Giro e aqui na Tamboril, porque nós estamos produzindo animais aqui com 23 meses, produzindo acima de 40 quilos de lactação. Então eu acho que a média nacional de 3,8, nós produzindo animais aqui com dois anos com a lactação acima de 40 quilos, é maravilhoso e as pessoas têm que entender que a pecuária leiteira, ela é extremamente viável, ela é rentável e é a única pecuária que consegue manter as famílias e principalmente manter com que o pequeno agricultor, o pecuarista, se mantém na fazenda, porque ele tem uma renda mensal. Um pequeno produtor, um pequeno produtor de leite, ele consegue ter a tecnologia, ele consegue entrar nessa tecnologia que você tem aqui hoje? Tem, porque nós temos um projeto aqui, a gente vende embriões, né? E a venda de embriões possibilita que o pequeno produtor, ele adquire o embrião nosso e coloca na barriga de aluguel dele, usa porque a vaquinha que ele tem lá na fazenda dele funciona como uma barriga de aluguel. E com isso vai nascer um animal PO, um animal de alta lactação e dois anos depois pode ter certeza que a realidade da fazenda dele, do sítio dele será totalmente diferenciada, será uma realidade com alta produção, com produção de leite com qualidade, e uma vaca com uma longevidade muito maior. Como é que você resume a estância tamboril hoje nesses dez anos de existência? Dez anos de existência, eu falo para vocês que não esperava sucesso tão repentino, porque quando a gente, dez anos atrás, quando a gente começou, a gente não esperava que isso se tornasse um dos maiores bancos genéticos do país, né? Hoje visitados aqui por grandes embaixadas de vários países, né? E a gente possibilitando vender inclusive para fora do Brasil. Então isso nós tivemos agora recentemente em Honduras, tivemos também no Panamá e fomos recebidos por governo lá, por ministro, por presidente de Honduras. Então isso é uma coisa maravilhosa, demonstra que o trabalho nosso aqui é um trabalho bem feito, reconhecido tanto nacional como internacionalmente. Então a gente fica muito satisfeito, eu não esperava tanto sucesso. Durante a entrevista com o proprietário da agropecuária Estância Tamboril, fomos surpreendidos com uma cena que não fazia parte da nossa programação. Aqui, aqui, aqui. Ah, meu Deus do céu. Aqui, aqui, Tony. Não estava no script. Aqui, aqui. Isso aqui fica bonito, né? Não estava no... Isso que nós estamos vendo aqui não estava no script. Nós não ensaiamos com a vaca. Isso é para mostrar a docilidade da raça gir. Além de altamente produtiva, ela é também dócil. É um animal muito manso. Não está no갈a. Obrigado.